Bem pessoal, Miles HK está aqui a volta para a continuação do Vamos Jogar de Sonic Adventure 2 Battle. E agora que vamos voltar onde tudo começamos, ou seja, depois de termos conseguido fazer o Vamos Jogar da parte dos heróis, vamos fazer agora a parte dos Villains. Vamos começar às nove e duas da noite na ilha da prisão dentro da base. Parece que estão a tentar fazer um... estão a fechar o caminho para alguém. Elas dão alerta para o intruso. Mas ao mesmo tempo a dizerem que isto não é um exercício, repetir isto não é um exercício. Se há alguma coisa que eu adoro neste jogo é a voz do Eggman. O Eggman, a voz dele parece que já está muitíssimo perigoso. A missão dele agora é estar aqui dentro e vai roubar uma arma secreta. Então vamos lá já para a primeira missão. Iron Gate. Missão, chega ao núcleo da base militar. Está bem. É fácil usar que o Eggman tenha o mesmo estilo de função de combate que o Mouse e o Chelsea. Vamos chegar a ver. Vamos lá chegar a tudo. É só mandar fogatinhos. Toma lá. Toma, toma, toma. Tomem lá fogatinhos. Tomem lá mais fogatinhos. Toma fogatinhos. Toma, 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 toma. Agora estamos sempre aqui abrindo com portas, querendo dar mais uma parte lenta, como todos. Vão ser mais rápidos nesta parte, a andar a esta velocidade, que é demasiado tempo. Após ainda não tenho o poder de volta, vamos abrir esta porta, isto dá-nos mais anéis, vamos lá. Não tenho isto, estou a tentar impedir o atento de custo de apanhar o qualquer. Lá está que entretanto, o Eggman não é muito dedicado à velocidade, mas não é que havia aquele planejo. Só para fazer figura, está a se mesmo ver. Vou ao ar. E depois, é ótimo jogar com o Eggman, para conseguires o arrancar, é ótimo. Porque estás aqui, estás sempre a destruir coisas, empenhas uma quantidade de pontos, nem imaginas. Pois é, a gente já não fazia esta coisa. Vamos jogar do Sunset Adventure 2 Battle. É verdade que eu tenho deixado um pouco para trás. E o... 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 O E agora ficamos para eles que está bem. É fácil é só chegar até aqui. Abrir isto e agora isto. Vai abandonar-me isto. Dois, três. E pronto, já está. Com 117 anéis. 11.530 pontos. 2 minutos e 45 minutos. Não foi mal para começarmos. Estava quase a ficar até todos os anéis do jogo. 19.450 pontos que dá-me um B. Uau. É que nem foi. É que foi mesmo bom. Bem, com isto recebemos mais um emblema. 18. Outra coisa que eu gosto muito deste jogo é o modo multiplayer. Eu adoro, mas infelizmente é muito difícil do que fazer lojar. Porque ninguém aqui comigo não joga muito bem o Sonic. Portanto, acho que eu sou o único aqui da família que gosta de Sonic cá em casa. Entretanto, o Eggman consegue chegar ao núcleo e ver esta arma. Parece um pouco mais pequena do que eu imaginava. User data. Usar a password. Password é que vamos usar? Maria. 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 Agora... Bem... Se vamos usar uma Esmeralda do Caos nesta Consola vamos ter que usar... É boa até porque uma Esmeralda do Caos dá-nos uma enorme quantidade de energia. Vamos lá ver o que é que vai sair dali. Está a abrir. Ele desceu, mas a coisa está a subir outra vez. Um bocado estúpido, mas... E vemos aqui que... A arma... É o Shadow. O que... És tu o Sonic? Está a tentar destruir os meus planos aucariais? Espera um pouco... Tu não és o Sonic? Isto é impossível! Shadow. Já que foi tão bom em libertar-me nesta... Eu vou-lhe conceder um desejo. Boa, como sempre temos um inimigo à porta. Não se preocupe. Deixe-me mostrar-lhe o meu poder. E... Com estas palavras... Vamos já ao primeiro boss do modo Dark. Que é o que? Um B3X... Hot Shot. Heavy Harmed Combat Walkers. Então neste caso... Vamos jogar com o Xenob. Vamos lá ver... É o mesmo... Sistema que o... Que o Sonic... Que o Sonic... Que o Sonic tinha com o Bigfoot. Com o pé grande. E portanto este tem um... Uma coisa um pouco diferente do... Do Bigfoot. Para além da carrada de... De... De trilhadora que possui. Ouch! Fuck... Ouch... Filho da puta... Não dá... Toca... É que eu não tenho mais nenhum lugar para... Me... Para eu... Ficar numa posição alta. Pronto. Mais um... Mais um... Toca... Mais um... Toca... Mais um... Toca... A... O Sonic vai fazer... O Sonic vai virar... O Sonic vai virar agora. O Sonic vai virar agora. Ah, que malditos-me isso! E pronto, perdi! Perdi com o primeiro inimigo! Que idade é que eu tenho? Quatro! Foda-se! Maldito! O lado shot é até mais difícil do que o Bigfoot, para ser franco. A 7 no copy é o seu ponto saco. Tá bem, tá? Mas se eles chegarem até aqui que eu já... Já não deixo uma bomba! Bro, duas pangalhas já ao início! Au! Corra! Corra! Pronto! Só falta-me mesmo! Um golpe! Consegui! É um demasiado poderoso! Em um minuto conseguimos derrotar o Bigfoot, o Hot Shot! Até foi ótimo! Que... Nunca pensei que iria ser assim! Mas olha, destruir esse robô foi fantástico! Shadow! O Top Secret Military Weapon! O Top Secret Military Weapon! Mas é que querias dizer quando irias conceder um desejo? É simples! Traz mais as morosas do caos! Na sala de controle da Space Colony Arc! Está bem! Entretanto ele vai-se embora... E ele fica ali especado! Bem, vamos mudar de lugar que já estamos farto aqui! 11 e 8! Na área do deserto! Ah! Outra vez o... 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 A cena... A cena de briga entre os dois! A Rouge! E o... 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 Percebe-se bem que... Como eu já tinha dito em um dos últimos vídeos... O... 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 Está-me a lembrar agora daquela piada de o cerrón? A �hi... Bo耶! BoAH! O... O que é que tu fizer? Olha o que tu fizer e tá a minha su macaron. Apenas fiz para presumir que a morada foi roubada, a tia. Se cair em pedaços consigo restaurá-la e algo nisso não é de uma esmeralda. Enfim, o Eggman vai-se embora sem esmeralda nenhuma e a Ruz parte em busca das esmeralda mestre. E vamos para o segundo nível, Dry Laguna. Missão, encontrar os 3 pedaços da esmeralda mestre. É até um nível fácil, é como o primeiro nível do Knuckles. São fáceis, seis de aprender os controles do combate. Pronto, era de obrigado a fazer isto se querias libertar o bichinho. Uma tartaruga muito fofinha. Estamos aqui e estamos também a salvar os animais. Estamos numa ansiedade. Vamos lá ver se encontramos aqui algum pedaço. Estou a ver que encontrei aqui um sarilho. Enfim. Opa! 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 Fique uma bomba na boca! Uma esmeralda já minha E aqui não encontro mais nada Ok Então é fácil, vamos por aqui E a nossa amiga vai nos levar para a próxima zona Não disse? Onde é que estará? Ah já estou aberto, está ali em cima E pronto! Onde é que está a próxima? Acho que está aqui em cima, vamos subir as cabecinhas Ah já está, está ali naquela palmeira E pronto, já está! Um minuto e quarenta só para conseguir As três pedaços de esmeralda mestra Muito perfeito! Um tal de 17.140 pontos Ah, é óbvio Como é que está? Perfeita, como eu? Como é que está? Perfeita, como eu? Ou seja, como é que estou? Perfeita como eu? Sim, sim! Perfeita ela não tem nada! Entretanto... 8h22, menado do deserto... Certo... Sand Ocean Mais um nível do Dr. Eggman Vamos regressar à nossa base Estes idiotas nunca encontrarão a minha base na pirâmide Vamos acabar... Vamos tratar dos assuntos aqui cá fora Bem, uma coisa é certa Se não tiveres o... Não tiveres o teu... Se não tiveres o... O poder de planar, para já Este nível torna-se uma chatice Demora-se imenso fazer a... Fazer a mesma coisa Depois, porque aqui com o... Com o poder de planar, poderias alcançar as mesmas coisas A... A uma velocidade mais fácil Entretanto, como não temos... Os power-ups, para já Temos que completar com a prata da casa Au! Vamos lá... Uff... Ai... Desculpem... Estou a ver com a cor... Estou... Estou aqui a pouco... Querem dizer para onde eu vou ir Ah... Está bem... Tinha de experimentar com aquela... Com aquela coisa... Se tivesse... Claro... Se tivesse o... O... O poder de planar... O assunto era mais fácil... Acho que lá está... E ainda não ficámos nesse power-up Vai, vamos continuar... Onde... Ficámos... E... Vamos... Vamos... Esperem um minuto... Acho que estou a ter aqui um problema de comunicações... Eu já volto...